fala pessoal beleza é só esse procedimento aqui pessoal do açafrão que pode observar nos outros vídeos que eu fui já lavando eles e ralando esse aqui não eu deixei ele secar um pouco lá no tempo lá pode ver que está bem seco então as partes que eu vou tirar uma faca depois também não é que ficou só eu soltou bastante como eu mostrei nos outros vídeos você vê o ventilador na frente já faz esse trabalho aí ó tá vendo a purificando ó você lembra uma casca aqui aqui é só a mão assim você vê e vai soltando tudo aí o venta do ventilador aqui ó ajudando você ver ó aqui tô dando aqui mais mais encergadinha aqui mesmo só para poder acabar de soltar alguma coisinha e esse excesso maior que eu tiro com a faca tá entendendo ó eu vou tirar com a faca depois nesse defeito não isso aqui pessoal essas poeirinha que tá aqui ó eu escolhi tá aqui é a poeira que geralmente geralmente eu ia ele é diretamente por passar para os seus olha pra você olha olha o tanto de poeira aí ó ó tá vendo aqui gosta da ó 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 Você apurar os bisons O mais possível Aí é Fica purinho, purinho Aonde Daqui a pouco a gente vai começar Aqui ó Fazer alguma excesso Pessoal já pode já começar A dar seguimento no outro vídeo Viu Já pode dar seguimento Vou deixar aí do lado Desse vídeo aí A gente vai começar a ralar agora pessoal Esse vídeo aqui ó Vai ficar do lado do outro Já purifiquei Vai ficar do lado do outro Vocês assistindo os dois ao mesmo tempo Beleza então Tamo junto, tá fechado Vambora pro outro vídeo Aliás, já tá aí, já Pode assistir tudo junto aí Falou então Inscreve no canal se não for inscrito E isso que eu penso em vocês Falou então, tchau